MÚSICA 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 preste atenção, no dia que em questão, pessoal, esse fato aconteceu no fim de semana, no fim de semana tumultuado, turbulento, olha, aonde o trabalho perfeito da nossa querida Polícia Militar, trazendo para você o seguinte, olha só, olha só, no dia aqui do registro da ocorrência, a guarnição do DPO, de bom sucesso, aqui em Teirão do nosso município, abordou uma van que vinha de Nova Friburgo, onde um dos passageiros que pegou essa van vindo de Nova Friburgo, o camarada estava com 100 cigarros de maconha e mais 100 reais em dinheiro, olha só, ou mesmo disse que o dinheiro era da venda do material entorpecente, ele foi conduzido para a 110ª Delegacia de Polícia, onde ficou preso pela prática do crime do tráfico de drogas, né, já não basta, já não basta, os nossos intensos problemas, né, o trabalho que a nossa Polícia Militar tem, né, o trabalho que a nossa Polícia Militar está tendo, de combater o crime organizado, a prática do tráfico de entorpecentes, ainda tem um cara lá, né, da cidade vizinha aí, trazendo mais problemas para a gente aqui, né, ainda bem que os nossos policiais, sempre atentos, sempre de olho, parabéns, aí, né, a todo o pessoal, a guarnição do DPO, de bom sucesso, parabéns aos nossos guerreiros aí, fazer um trabalho maravilhoso aí, ó, tá certo? Olha, sejam todos muito bem-vindos, você que já está online aí pelo Facebook também, um abraço todo especial para você que está aí ligado conosco, né, deixa eu mandar recado para a galera que está aqui ligada também, um abraço aqui para a nossa amiga Sandra Oliveira, está dizendo aqui, ótima semana, obrigado Sandra, um abraço para você também, tá bom minha amiga? Quem mais aqui é a nossa amiga Rosângela Cardoso Breda, também está ligado no programa, o Dico Gonçalves está ligado também aqui no programa Repórter Policial, valeu Dico, um abraço todo especial para você, meu querido, muito obrigado aí pelo seu carinho, obrigado mesmo, tá bom? Gente, para você que está acompanhando agora pela TV TV, né, o nosso amigo Diego, né, ele vai botar aí na tela, na tela da TV TV, duas imagens, duas imagens, duas imagens de um acidente terrível, você que está me ouvindo pela rádio Teresópolis, vai acompanhar agora comigo, né, vou trazer para você aqui agora, um acidente de trânsito fatal, um acidente de trânsito fatal que aconteceu na noite de sexta-feira, sexta-feira para domingo, um acidente que mudou o curso de toda uma família, mudou o curso de toda uma família, uma fatalidade que nós teresopolitanos não temos como nos esquecer, né, falo como se fosse da minha própria família, porque, pessoal, isso é muito triste, é triste demais, preste atenção, o Diego vai jogar aí na tela aí, gente, as imagens do acidente, trata-se de um acidente de trânsito que aconteceu por volta de 11h30, 11h30, um caminhão Mercedes-Benz de cor branca, no ano de 2012, e um automóvel Fiat Palio Weekend de cor cinza, do ano de 1998. Nesse acidente, na noite, né, na noite de sexta-feira, para o sábado, infelizmente deixou quatro vítimas fatais no local. Seis vítimas foram socorridas no Hospital das Clínicas de Teresópolis. O acidente aconteceu na rodovia BR-116, precisamente no quilômetro 85. No veículo, no Fiat Palio Weekend, estavam oito pessoas. O jovem casal, o Sr. Rafael de Paula e a Tuane de Paula. Os filhos, Daniel Vieira e a jovem Ana Fernanda Corrêa da Silva. Esses quatro, infelizmente, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. As outras quatro pessoas foram levadas, então, para o Hospital das Clínicas. Conforme você que está acompanhando pela TV TV, você está vendo as imagens aí, você está acompanhando pela TV TV, você está acompanhando a imagem, é triste. Uma fatalidade o qual nós nunca vamos saber realmente de fato, né? O motivo quem perdeu o controle, mas nesse momento não importa, é o momento de dor, é um momento em que palavras não resolvem. Mas nós, nosso papel de jornalista é trazer informação para você. Fica aqui os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, a família do Sr. Rafael de Paula para a Dona Tuani e para as duas crianças que vieram a óbito nesse triste acontecimento. Na noite de sexta para sábado. Um acidente que comoveu a nossa cidade, principalmente, houve grande comoção nas redes sociais e fica aqui os nossos mais sinceros sentimentos a toda a família. Que Deus conforte o coração de toda a família, dê forças nesse momento. Vamos pedir também pelas outras quatro pessoas que estão internadas no Hospital das Clínicas em estado grave, pedir a Deus que eles se recuperem, que eles consigam ter de volta a sua saúde, ter de volta as suas vidas. que assim que eles retornarem, eu acredito eu, desse coma, que eu acredito que eles estão em coma, você imagina a notícia, né? Meu amigo, minha amiga, você imagina a notícia que alguém vai ter que dar para eles e dizer fulano se foi, cicrano se foi. É triste, dói demais, dói demais. Está aí uma família inteira vitimada, por essas nossas estradas. Não estou aqui para jogar a culpa em fulano, cicrano, beltrano, em motorista, motorista de caminhão, motorista, quem quer que seja, talvez tenha falhou ali no volante. o que que importa isso agora? Não importa mais, as pessoas já se foram, mas fica aqui os nossos mais sinceros sentimentos para toda a família. Está bom? Deus abençoe a todos aí. Olha, vamos aqui girando com informações para você, mais notícias no programa Repórter Policial. Seja bem-vindo você que está chegando agora, você que está aí nos acompanhando. Um abraço todo especial para você. Um abraço aqui também para o nosso amigo José Vicente, está ligado no programa. Alô, José. Alô, Vicente. Nosso querido amigo Vicente aí, né? Obrigado pelo carinho, está bom, amigo? Um abraço para você também. Nossa amiga Luciana Honório está aqui ligada. Ela desejando um bom trabalho, ótima semana para todos nós. Obrigado, Luciana. Um abraço todo especial para você também. A Sueli Pinto Guarilha também está ligada no programa, acompanhando aqui o programa Repórter Policial. Vamos a mais informações para você que está ligado pela TV TV, canal 11. Vamos a mais informações. O Diego vai jogar na tela agora. Vamos ali para a rua William Christian Clemmen. Precisamente no bairro de Hermitage, há um caso, mais um caso de porte de drogas. Trata-se de posse em uso de drogas. Gente, eram mais ou menos 5h15 da tarde. Ali na rua William Christian Clemmen, Hermitage, interior do condomínio, aonde dois elementos identificados pela polícia foram pegos com dois pequenos tabletes de maconha, duas ampolas para lança-perfume, um debulhador de erva seca e papel para enrolar o cigarro de maconha. Está aí. Mais uma vez aí. Parabéns aos nossos guerreiros tirando de circulação mais drogas e mais elementos nocivos à sociedade teresopolitana. Parabéns, guerreiros. Tudo de bom aí para os nossos guerreiros do 30º PPM. Vamos lá, gente. Vamos a mais informações, mais notícias para você que está ligado no programa Repórter Policial. Obrigado pelo carinho. Obrigado a você mais uma vez pela sua audiência. Quero pedir a você novamente que compartilhe aí o nosso programa. Compartilhe aí o programa Repórter Policial e que essas informações, todas essas informações cheguem a mais pessoas. A notícia girando e você sabendo tudo o que está acontecendo em nossa cidade. Vamos lá, hein? Vamos aí, né? Há um registro de ocorrência onde a gente fala muito dele aqui no programa. É um caso de violência, lesão corporal seguido de violência doméstica. Preste atenção. Segundo informações, segundo informações, a vítima, ela mora no meu dom. Olha só. Confira o relato dela aqui, ó. Ao decorrer dos seis anos de relacionamento, ao decorrer dos seis anos de relacionamento, a pessoa, né? A vítima vem sofrendo abusos, ameaças e agressões verbais, físicas e emocionais de forma contínua, xingamentos, chamando ela com os mais piores nomes, agressões, empurrões, apertões, pancadas, perseguições, né? Repreensão, quebra de autoestima, negação da realidade e a pessoa, né? Em cima da moça, né? Demonstrando superioridade. O seu ex-companheiro, segundo informações aqui da vítima, que mora no meu dom, faz uso de entorpecente, usa drogas e pode possivelmente ter acesso a arma de fogo. Segundo informações aqui do registro de ocorrência, né? Eles têm duas filhas e lhe faz uso desse contato que ela precisa ter com ele para vigiá-la e até mesmo buscar informações pessoais dela mantendo, né? Aquele... Aquela maneira ditadora de controlar a pessoa. Olha só, gente, que absurdo, né? Não vamos divulgar o nome da rua para que a gente mantenha a integridade da pessoa. Certo? Para você que está ligado no programa, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo carinho. Vamos a mais informações. Falando em trânsito violento, gente, falando em trânsito violento, o trânsito teresopolitano não está fácil. Mais um acidente, dessa vez de moto, também. Com vítima fatal. Confira as informações comigo aqui, ó. Vamos aí, né, para a localidade, o Diego vai jogar na tela aqui a imagem. Vamos aí, três córregos, gente. Interior do município, interior do município, com essas informações, hein? Confira aqui comigo, gente, é um caso de homicídio culposo no trânsito, né? Uma pessoa aqui, né, infelizmente, houve a fatalidade no lado do acidente de moto. Segundo informações aqui da polícia, o policial foi notificado para comparecer próximo do quilômetro setenta e quatro, ali em Três Córregos. Segundo informações que nós obtivemos da centésima décima delegacia de polícia, esse acidente de trânsito aconteceu, eram dez e quarenta e cinco da noite, com vítima fatal. Chegando no local, os policiais tomaram conhecimento de que um rapaz conduziu a motocicleta Honda e no carona estava um outro rapaz. Conforme as informações do registro aqui de ocorrência, possivelmente, o rapaz que conduzia a moto perdeu o controle da motocicleta vindo a cair no solo. Segundo informações, o condutor foi levado para o HCT e o carona infelizmente ele veio a óbito, faleceu no local. Tá aí. Mais um caso, né gente? Mais um caso das nossas rodovias fazendo vítimas. Nós não sabemos informações, não temos mais informações do que possivelmente possa ter acontecido. Temos o conhecimento aqui de que o rapaz que pilotava a moto era o rapaz o senhor João Paulo Silva Ferreira, ele pilotava a moto e o carona era o rapaz chamado Pedro Manuel Martins Pereira. Fica aqui também mais uma vez os nossos sentimentos a todos os familiares das vítimas mais uma fatalidade mais uma fatalidade mais uma vítima das nossas estradas perigosas perigosas que rondam o nosso município. Mais informações, mais notícias, mais ocorrências para você que acompanha o programa Repórter Policial. Já já, aqui no nosso programa eu vou trazer para você uma denúncia, preste atenção, uma denúncia de violência sexual e estupro de vulnerável. Já trago essas informações para você que acompanha aqui o nosso programa. Já vou trazer todas essas informações daqui a pouquinho após as nossas dicas. Para você que está ligado pela TV TV, canal 11, pelo Facebook, olha, sejam muito bem-vindos. Pessoal, deixa eu falar para você dar uma dica especial aqui do Repórter Policial e falar da drogaria popular de Teresópolis. Isso mesmo, a drogaria popular da sua cidade, onde você encontra medicamentos com preço sensacional. Gente, preste atenção, a drogaria popular de Teresópolis traz para você medicamentos com desconto especial de até 90%. O seu genérico na drogaria popular é mais barato. E fica onde, Ronaldo? Fica ali no Varsia Shopping 670 Loja 1. Ali, coladinho com mercado extra, fácil de você achar. Está bem? Combinado? E se você quer aquele medicamento especial com o que você precisa, né, de uso contínuo, lá também tem com a melhor oferta de Teresópolis, a melhor oferta da cidade. Não tem preço igual. Tá bom, gente? Garantido, hein? E também, olha só, lembrando que temos aquela promoção especial de perfumaria, as melhores ofertas de perfumaria na drogaria popular de Teresópolis. Ali, gente, no Varsia Shopping 670 Loja 1. Anota aí o número, Ronaldo, passa o número para mim. Você que está acompanhando pela TV TV, está acompanhando aí no Rotapé o número da drogaria popular é o 2643-5555. Perdão, 2643-1356. Eu falei que é o número do WhatsApp, né, gente? É o 2643-1356 e o WhatsApp é o 98879-1875, 98879-1875. Vai lá! Drogaria popular de Teresópolis cuidando de você e da sua família com muito mais economia. O restaurante Santa Ceia está presente no nosso dia a dia com o diferencial no sabor, na qualidade dos produtos e com o atendimento de sempre. pratos executivos de carne, frango e frutos do mar, do almoço ao jantar. Venha aproveitar com seus amigos seu happy hour com pizzas, hambúrgueres, chopp dose dupla e cervejas especiais. O restaurante Santa Ceia fica na praça de alimentação do Shopping Teresópolis e te espera com conforto e segurança para você aproveitar os melhores momentos da sua vida. Funcionamos de 11 às 22, todos os dias. Temos entregas pelo iFood. iFood. Agora é a chance da sua família ter tudo o que precisa bem pertinho do seu novo lar. Localizado no Hermitage, o Portal Serrano é a oportunidade que todo mundo esperava para curtir mais tempo livre e tranquilidade sem se distanciar do centro da cidade. E você ainda passa a morar no que é seu, pagando o mesmo valor de um aluguel. Não perca mais tempo adiando seu sonho. Mande um WhatsApp agora pra gente e garanta condições especiais de lançamento. Sua empresa está com problemas quando o assunto é departamento pessoal, assessoria na administração, impostos? Procure a ADEP, Organização Contábil. A ADEP atua no mercado há mais de três décadas, presta serviços de qualidade com muita objetividade, responsabilidade e dedicação. Assessoria Contábil e Administrativa. ADEP, Organização Contábil. Telefone 2742 4000 Endereço Avenida Delfi Moreira 840 Loja 3 Várzea ADEP Aqui, os seus problemas têm solução. Seja sócio e curta a vida. Faça parte da família Comari. Quem sabe curtir a vida se associa ao Clube Comari, pois temos a melhor infraestrutura para completar os seus dias com atividades saudáveis de lazer e cultura em um ambiente totalmente familiar. Academia, churrasqueiras, quadras de tênis, muro de escalada, estacionamento, boliche, área infantil, campo de futebol, tomboágua, três piscinas, quatro quadras, ginásio poliesportivo, dois campos, salão de jogos, dois salões de festas e parque de diversão. Venha você também fazer parte da família Comari. A JB agora é negócio feito. Vem comigo. Aqui você encontra também celulares de todos os modelos, games de todas as épocas, todos os videogames e jogos também. JB também trabalha com som, todos os sons de todas as épocas. A JB é negócio feito, é vitrola, é som antigo, é nostalgia, é aqui. JB compra também. Quer vender seu ídolo, seu celular, sua TV, seu som antigo, está aí, quer fazer um dinheiro pagamento à vista? É aqui. JB Rodoviária Loja 5. Vem com a gente. A Viação Dedo de Deus está há 60 anos movimentando a vida e transportando sonhos na cidade de Teresópolis. Muito obrigado por fazer parte da nossa história. Viação Dedo de Deus. 60 anos com você. Nada é mais importante do que cuidar de nós mesmos e de quem a gente ama. Proteger a sua família, suas conquistas e estar preparado para as adversidades da vida é o que nos dá paz e tranquilidade. A Etics Seguros oferece as melhores condições em seguro de vida, carro, moto, domicílio e estabelecimento. Etics Seguros, Avenida JJ de Araújo, Regadas, 178. Telefone 2643 1133. Viver é bom, mas viver com tranquilidade é melhor ainda. E aí 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 O que vem? Esse é o programa Repórter Policial com as principais informações policiais da nossa cidade. Com certeza aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo as principais ocorrências e hoje em segunda-feira início de semana movimentado aliás final de semana movimentado em nossa cidade muitas ocorrências policiais para você que nos acompanha. Já vou trazer para você a informação aqui de uma denúncia uma denúncia de violência sexual e isso seguido aí de estupro né gente de vulnerável olha é o tipo de notícia quando eu dou aqui no repórter policial gente de deixar né a gente com o cabelo em pé né de deixar a gente com o nível né nosso nível de estresse sobe e por aí vai já vou trazer essa informação para você que está aí nos acompanhando deixa eu dar aqui gente antes deixa eu falar para você dar uma dica aqui para você que está acompanhando o nosso programa para você que está aí ligado conosco aí preste atenção a dica do repórter policial da nossa amiga Jéssica olha só gente que bacana né vamos lá está afim de comer uma quentinha deliciosa quer quer comer uma quentinha maravilhosa então olha só quentinha de qualidade com sabor caseiro bom preço o sabor caseiro tem a melhor opção para você isso mesmo olha o sabor caseiro gente é um restaurante né um restaurante que agora está com delivery de quentinhas que funciona ali em frente o semuza número 35 na praça nossa senhora aparecida da nossa amiga Jéssica aí você procura lá tá olha o cardápio de hoje do restaurante sabor caseiro para você pedir aí hoje tem sabe o que tem linguiça cebolada carne cozida com batata ou frango a milanesa com batata frita e aí qual que você vai escolher tá bom cardápio de hoje restaurante sabor caseiro acompanha um arrozinho gostoso feijão macarrão farofa bom demais no restaurante sabor caseiro aceita cartões de crédito e cartão de débito tá bom gente quentinhas a partir de 10 reais vai lá e fala com a equipe da nossa amiga Jéssica do restaurante sabor caseiro se você quiser ir lá almoçar você vai lá ali em frente ao semuza bairro de São Pedro tá bom número 35 na praça nossa senhora aparecida ali você vai lá fala com a nossa equipe a equipe do restaurante sabor caseiro da nossa amiga Jéssica pede seu almoço lá ou peça em casa em qualquer lugar da cidade você pode pedir por esse número aí vai aparecer né vai aparecer pra você aqui agora ó tá aqui na tela 99092 5971 99092 5971 fala mais devagarzinho 99092 5971 restaurante restaurante sabor caseiro um abraço pra toda a galera lá serve almoço e janta também tá gente almoço e janta não conseguiu quer jantar não quer fazer encostar o umbigo no fogão não quer cozinhar não pede sua janta no restaurante sabor caseiro pede lá 99092 5971 quer almoçar vai lá também tá bom um abraço pra você que tá aí ligado no programa vamos lá gente girando com a informação girando com notícias pra galera ligada aqui junto conosco muito obrigado mesmo pelo seu carinho pela sua audiência né gente é você que tá me ouvindo aí pela rádio Terezópolis você que tá me ouvindo pela rádio Terezópolis preste atenção você que tá me assistindo pela TerezTV em canal 11 eu vou trazer pra você aqui agora um registro de ocorrência uma denúncia feita na centésima décima delegacia de polícia uma denúncia de violência sexual estupro de vulnerável preste atenção não vamos divulgar não vou colocar aí na tela eu sei que tá comprando pela TV não vou botar na tela a imagem do local e nem na rádio eu vou falar o nome do local para preservar a identidade da menina segundo informações feita no diz que denúncia a denúncia diz que uma criança de 6 anos conta que o pai dela uma criança de 6 anos diz que o pai mexe em suas partes íntimas e coloca ela pra ver vídeos pornográficos denúncia menciona também que a criança vê os pais tendo relação sexual a criança é uma menina apenas 6 anos de idade absolutamente incapaz gente é essa criança né totalmente indefesa vale mencionar que essa violência vem acontecendo já há alguns meses segundo relatos da pessoa que fez a denúncia e o camarada gente é o pai da menininha gente tudo é feito lá na casa deles e há essa testemunha olha esse é o tipo de denúncia que quando a gente traz eu não posso falar o nome do local pra preservar a menina não posso falar o nome do local tá bom é o tipo de informação gente quando a gente traz aqui no programa eu fico revoltado a gente passa a notícia mas a gente fica aqui gente nós somos jornalistas temos que dar informação pra você meu Deus do céu gente 6 anos de idade meu amigo a minha filha tem 19 anos e eu fico todo preocupado com ela 6 anos de idade que absurdo meu amigo minha amiga 6 anos ociano 6 anos como é que pode pessoal e são os próprios pais que fazem isso com ela os próprios pais gente tomara aí que o conselho tutelar investigue isso a fundo é uma denúncia se for verdade o conselho tutelar tem que ir em cima como é que uma mãe concorda que seja feito isso com a criança isso não é uma mãe não gente pelo amor de Deus obrigado a você que está aí ligado comigo obrigado a você que está aí antenado aí pela rádio Teresópolis desculpa aqui gente me exaltei aqui mas aqui não tem como pessoal eu não consigo ficar calmo com uma notícia dessa eu não consigo ficar calmo falando uma coisa dessa isso é uma é um absurdo sem tamanho mais uma vez obrigado a você pela sua audiência pelo seu carinho né deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal gente vou sair um pouquinho dessa notícia aqui é um abraço aqui pra nossa amiga Célia Siqueira ligada no programa obrigado Célia a Rosilda Maria Lopes também de Venda Nova de Ocea Vaz da Silva ligada no programa a Marisa Souza está ligada também a Rosilda está lá de Venda Nova ligada a Josi minha linda Josi Pereira né uma mozão da minha vida aqui está me cumprimentando aqui também pelo Face Roberto Andrade Ronaldo tem um ótimo dia obrigado Roberto a rádio voltou a funcionar perfeitamente que bom valeu obrigado pelo feedback tá bom Roberto depois você manda o bairro que você está falando tá bom Rosilda está ligada no programa nossa amiga Vilma Oliveira Medeiros também está ligada curtindo aqui o nosso programa repórter policial obrigado aí pelo carinho tá gente olha o zap zap liberado pra você 264355 55 quer mandar seu recadinho da mim pelo zap pode mandar 26435555 beleza um abraço especial pra você que está aí ligado antenado aqui juntinho comigo vamos a mais informações mais informações importantes aqui do programa repórter policial caso de tráfico de drogas gente a rua Narciso Martins barra do Imbui hein Diagão vai jogar na tela agora imagens da rua Narciso Martins confira aí ó você que está acompanhando pela TV TV canal 11 confira as imagens aí e também você que está nos acompanhando pela rádio Teresópolis aumente o volume do seu rádio mais um trabalho eficiente da nossa querida polícia militar prisão em flagrante contra um rapaz um elemento já identificado pela polícia pela prática do crime de tráfico de drogas segundo informações o policial que fez toda a apreensão ele relata que estavam de posse de informações dando conta de que o elemento já é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas inclusive já tendo sido preso por esse crime ter ido até a comunidade do Acari no Rio buscar drogas e ir para vender em Teresópolis as informações dão conta de que os policiais ficaram encampando observando tudo e ficaram monitorando pontos estratégicos como a residência do suspeito e a de seus avós deduzindo para onde ele poderia ir em um determinado momento na rua Narciso Martins ali na barra do Imbuí eram 10 para as 5 da tarde onde avistaram o rapaz chegando na garupa de um mototáxi sendo certo que esse mototáxi estava levando ele para a casa dos avós nem ao ser abordado o suspeito pela prática do tráfico entregou-se para os policiais um aço de cigarro onde tinham cerca de 17 sacolés contendo pó branco semelhante a cocaína o suspeito afirmou que comprou cada sacolé por 20 na comunidade carioca e que venderia por 50 em Teresópolis o mototaxista afirmou que trabalha em Guapimirim que foi abordado pelo suspeito naquele município e pediu ele para que fosse trazido para Teresópolis e ele cobrou do suspeito o valor de 50 reais que foi pago pela tia do suspeito já no local onde os policiais abordaram o elemento foi ali que o mototaxista recebeu esse dinheiro e diante dos fatos diante de tudo que aconteceu foi arrecadada substâncias ilícitas e conduziram tanto o suspeito quanto o mototaxista que veio de Guapir levaram todos eles para a delegacia para o registro cabível está aí né parabéns aos nossos guerreiros mais um trabalho eficiente mais um trabalho perfeito da nossa querida polícia militar gente preste atenção aqui agora você que está ligado no programa olha só homem assaltado gente ali na rua Amazonas no bairro de Araras Diego joga a imagem na tela aí da rua Amazonas você que conhece essa rua é a rua né que faz a transição ali do bairro de Fátima com o bairro de São Pedro e Araras preste atenção pessoal é um caso de roubo olha aí segundo informações a vítima estava saindo do plantão gente o cara trabalha no hospital São José e eram 8 horas da noite olha só não era nem tão tarde né o cara saiu do trabalho não estava andando à toa estava a pé estava sozinho também com uma mochila nessa mochila com seu cartão de banco 20 reais em dinheiro uniforme de trabalho e celular um celular Motorola One quando ele passava pela rua Amazonas ali no bairro de Araras perto de uma praça tem aquela praça principal ali que fica em frente à escola não tem gente então é lá você que está conferindo na TV está vendo a imagem aí você que está nos ouvindo pelo Facebook e pela rádio confira as informações nesse momento ele foi abordado por dois homens nessa praça ali em Araras né esses homens estavam numa motocicleta preste atenção motocicleta Honda de cor preta e vermelha e estava com a placa virada esses homens pararam do lado dele e perguntaram para ele como é que fazia para ir para o Rosário ele solícito né começou a explicar foi quando os elementos anunciaram o assalto o Carona retirou uma arma possivelmente né segundo informações da vítima uma pistola preta tirou da cintura apontou para ele e disse que era um assalto ele tinha que ficar quieto e não era para fugir a vítima entregou para o motorista né do condutor da moto os pertences que eu falei para você a moto foi em direção ali para a rua Bahia né olha só gente né coitado rapaz saiu do trabalho saiu do trabalho e dois vagabundos roubando o trabalhador é tomara que a polícia encontre aí mais um caso mais informações para você que acompanha o programa repórter policial gente mulher é roubada dentro de estabelecimento comercial na presidente Roosevelt ali na barra do emboí né Diego joga na tela aí imagens né do local mais próximo ali tá aí na tela da TV você que está nos acompanhando segundo informações relatos da vítima ela foi abortada a gente na fila de uma farmácia que fica ali na presidente Roosevelt ela diz que uma moça loira sugeriu que ela sacasse o dinheiro no caixa eletrônico do mercado do mercado que fica ali numa esquina né ali na avenida presidente Roosevelt no barra do emboí quando ela estava tentando sacar o dinheiro essa mesma moça disse que ela tinha digitado o número errado olha lá dessa quadrilha bandida e começou a instruir ela a fazer o procedimento certo ela aceitou gente ajuda como que pode a gente fala tanto aqui pessoal aceita ajuda de estranho gente aí ela chamou um outro senhor que era o comparsa dela estava logo atrás e esse senhor disse para ela que precisava da senha dela e do CPF ela tentou sacar o dinheiro e novamente não conseguiu quando ela se deu mais ou menos por conta olhou para trás os dois elementos já tinham saído do mercado ela não conseguiu sacar o seu dinheiro e quando chegou em casa ela consultou a conta pelo celular estava zerada a conta dela gente tinham tirado todo o dinheiro dela e trocado o cartão dela que estava com ela não era o dela o cartão aquele cartão dela provavelmente trocaram o cartão dela enquanto procuravam o CPF olha só pelo amor de Deus vamos de novo vamos lá vamos fazer aqui o beabá o beabá para você não cair na lava de vagabundo preste atenção meu amigo minha amiga quando você for fazer uma operação em caixas eletrônicos gente principalmente em caixa 24 horas não aceite ajuda de ninguém a não ser que seja pessoa estritamente da sua confiança pessoas que tenham acesso a você aí você pede uma ajuda como estranho meu Deus do céu como é que pode meu gente eu não acredito que as pessoas caem num negócio desse aí você pede ajuda de um estranho entenda uma coisa meu amigo meu você que está ouvindo a rádio Teresópolis entenda uma coisa bandidos eles estão em espreita doido para roubar você aí não faça isso não você não consegue sacar no caixa eletrônico vai no banco gente vai no banco pelo amor de Deus eu não aguento mais isso aqui vai no banco né ai rapaz não é fácil não Luciano não é brincadeira não olha te falo um negócio um abraço aqui para Kátia Carvalho está ligada no programa também um abraço Kátia um abraço todo especial para você que está ligado no programa pessoal deixa eu dar aqui uma dica para você deixa eu dar uma dica para você você que está ligado no programa né você que está ligado no programa repórter policial deixa eu falar aqui agora para você do X bagunçado de Teres gente bonita gente querida gente amiga ligada aqui né você que está acompanhando pela Teres TV canal 11 pelo Facebook você que está nos acompanhando aí pela rádio Teresópolis o X bagunçado de Teres gente é o delivery de sanduíches perfeito né é aquele sandubão x tudo x bacon que mais é batata frita cachorro quente peça tudo por esse número aqui ó 96807 3878 96807 3878 X bagunçado de Terê é o sandubão né é o sanduíche né é o hambúrguer mais saboroso Teresópolis feito no capricho com todo carinho pra você nosso amigo Léo Ventura tá bom gente x bagunçado de Terê 96807 3878 a partir de 6 horas da tarde já pode mandar mensagem nesse WhatsApp e fazer os seus pedidos tá bom tá certo combinado gostou então vai lá faça os seus pedidos no x bagunçado de Terê gente maravilha maravilha um abraço especial pra você que tá aí ligado conosco obrigado a você pelo carinho né deixa eu dar mais um recado aqui mais um recado deixa eu falar da Casa Bonita a sua loja de cama mesa e banho em Teresópolis Casa Bonita Parque Regadas loja 92 e agora a segunda loja em bom sucesso quilômetro 28 quilômetro 28 em frente ao DPO vai lá procura aí né a loja Casa Bonita tudo em cama mesa e banho com aquele alto requinte de qualidade pra você e preços maravilhosos a loja de cama mesa e banho mais completa de Teresópolis é a Casa Bonita sua casa mais bonita com a Casa Bonita da nossa amiga Landerinho do Brasil que maravilha que beleza né gente amiga muito obrigado a você pelo carinho um abraço aqui pra nossa amiga Iracy Pimentel obrigado a todos pelo carinho obrigado a você pela sua audiência um beijo no seu coração um abraço aqui pra Lúcia Cunha também deixou aqui seu recado ela está fazendo uma pergunta aqui né já vou responder você tá bom se eles estão vacinando hoje sabe dizer qual é a idade por favor sabe Luciano amanhã será de 64 anos tá bom Lúcia Cunha um abraço amiga tá bom informação que temos aqui no momento pessoal um beijo no seu coração Deus abençoe esta semana obrigado pelo carinho pela audiência um abraço fiquem todos com Deus estamos de volta amanhã com mais informações no Repórter Policial tchau gente valeu pessoal tchau 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 tchau